Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vou abrir aqui o Seven Wonders Architects, ou na versão aqui portuguesa Architects, esta versão pela Mebo Games. Vamos abrir então aqui para ver o que é que está dentro da caixa. Uma caixa que vem... Aliás, um jogo que é uma simplificação do Seven Wonders original, que traz aqui uma versão bastante significada e rápida, mas que também é bastante interessante. E que tem uns componentes muito bons também. Portanto, uma boa produção para aquilo que faz, e um jogo que eu joguei uma vez, e gostei bastante quando joguei, e daí eu interesse também por este jogo, e ainda bem que amanhã me enviou aqui para analisar. Mas parece-me que é um jogo a recomendar dentro destes tipos de jogos mais simples, mas que podem proporcionar também boas experiências. Portanto, temos aqui alguns autocolantes, o que significa que vamos ter aqui os colar a publicidade, as regras. Devemos ver que as regras são seis folhas, frente e verso, incluindo capa. Portanto, super, mega, simples. Temos então aqui as nossas maravilhas, que são divididas por peças que vamos montando e juntando. Portanto, temos aqui todas as sete. E depois temos aqui estes componentes que são muito interessantes, que são as caixas de civilização, em que vamos ter aqui as caixas para todas as civilizações. Incluindo aqui uma caixa para guardar as cartas todas também, que são aquilo que vão ser a ativação ou aquilo que vai ser a ativação do jogo, uma vez que vai ser a ativação por cartas, que é aquilo que nos permite então construir as civilizações. Vamos então abrir aqui. Tentar abrir. Isto ajuda fácil. Não está nada fácil. Até porque estou a fazer isto ao contrário. Pronto, assim já está. Portanto, podemos ver aqui as cartas, que no fundo é uma ação simplificada do Seven Wonders, que aqui é traduzida para uma carta de uma ação que vamos escolhendo e temos aqui baralhos, ou vários baralhos, que é o que nos vai permitir jogar o jogo. Estou a tentar procurar aqui a zona de abertura fácil, que não estou a conseguir ver. Está aqui. a ver as ações básicas, as vermelhas, as militares, as verdes de ciência, os recursos, depois as azuis que dão pontos diretamente, as amarelas que são os comerciais. segue muito essa lógica e é isso que vai garantir que o jogo vai fluindo tal como ou muito semelhante àquilo que é o original. vamos abrir e continuar e pronto, podemos ver que são cartas sempre deste tipo que devem ser colocadas aqui e isto separado. cada uma destas caixas vai ser uma das civilizações que vai ter então as peças que estão aqui por desmontar e fica tudo arrumado e muito rápido de jogar e pronto a jogar. O que é realmente algo de ter em conta dado o design, isto é uma uma solução de design que foi aqui muito bem conseguida para ter algo tão rápido de jogar como de arrumar e acaba por causar um todo coerente nesta simplicidade e o modo como foi conseguido. Eu diria que é mesmo o resultado de de um jogo, este caso o Seven Wonders que já anda a rolar há muito tempo e que com os tempos ou com o tempo foi ganhando complexidade através das expansões mas neste caso ganhou a simplicidade tendo aqui uma coisa que se nota que é o produto design de vários anos de trabalho. Então vá, adeus!